Ae! 12 horas e 9 minutos, sábado teve muita comemoração e homenagens a Nossa Senhora Aparecida, mas não foi só dia de Nossa Senhora Aparecida no sábado, teve outro dia que foi muito comemorado também, outro motivo para muita gente comemorar e muitas crianças receberam brinquedos durante uma ação realizada por uma família, porque sábado também foi dia das crianças. Todos os anos essa família se dedica e se mobiliza para levar essa alegria, essa brincadeira para todas essas crianças no dia 12 de outubro. A gente vê agora. Foi um dia de muita diversão neste domingo. As crianças moradoras do bairro Nova Aliança, na zona norte de Manaus, puderam brincar e comer guloseimas à vontade. O que você está achando da brincadeira por aqui? Muito legal. O que você está gostando mais? Pula, pula? A iniciativa faz parte de uma ação desenvolvida todos os anos pela Suelen e a família dela. A intenção do meu coração, da minha mãe, a gente só comprava os brinquedos e saía de carro doando, né? Aí eu falei, teve um ano que eu falei, não, vou fazer diferente, eu vou fazer num lugar para dar brinquedo, dar pipoca, e assim a gente começou a fazer. Ano retrasado, na verdade, desse jeito, né? Os pais ficaram felizes com a iniciativa. Eu acho bom, né? Porque esse nosso bairro, ele foi muito esquecido, né? Aí é uma alegria para as crianças, né? Hoje estar aqui participando dessas brincadeiras aqui, né? Na verdade, eu preciso de outros patrocinadores porque a gente não quer ficar só um bairro. O bairro, pelo menos em dois ou três, seria maravilhoso para muitas crianças, né? Tudo para ver o sorriso sincero de cada criança. Doze horas e dez minutos. Tem coisa melhor do que isso? Do que ver esse sorriso sincero? Não tem. A criança que é o futuro do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. É ela que tem que ser cuidada e ela tem que ser atendida nas necessidades que ela pleiteia e que ela pede, as demandas dela. Ela tem que ser atendida. É ela que vai tentar mudar esse mundo e que vai trazer a melhoria para o nosso país. Sempre as crianças, sempre o futuro está nelas, a esperança está nelas. Diversão e muitas brincadeiras também não faltaram lá no Parque da Cidade das Crianças. Cerca de 50 mil crianças estiveram lá, entre pessoas e adultos, tá? 50 mil pessoas, entre crianças e adultos, participaram dessa programação. Vamos ver. Uma das novidades deste ano foi a visita da Dora Aventureira. Sensação entre as crianças. Acompanhada da tia Josimara, Adriele e o primo Otávio eram os primeiros da fila para conhecer a personagem. Acordo cedo para ir para a escola, assisto todo dia o desenho dela. A gente vem cedo para a gente assistir, para as crianças aproveitar, que é muito importante. E quando o momento chegou, a emoção tomou de conta de todos. A senhora só acelerou quando eu adoro? Sim, né? Trazermos para a criança o universo da literatura, do conto de fadas, pela saída aqui encantada. No auditório Canaã, no bairro Japim, amanhã foi educativa. Apresentações de fantoches chamaram a atenção da criançada. Um dia também educativo, onde nós vamos estar ensinando boas maneiras, onde vamos também falar sobre o nosso planeta. Um espaço de beleza também foi reservado para os pequenos. Isabelle aproveitou para pintar as unhas sob o olhar vigilante da vovó Coruja. Qual é a cor que tu vai pintar? Mostra para a tia. Rosa. É um presente que eu dou para ela, que quando a gente vê ela subindo ali, ela diz assim, Ai, vó, obrigada, vó. A senhora vai me trazer aqui, como eu gosto de vir para cá. E o final de tudo isso a gente já sabe. A alegria estampada no rosto, sorrisos sinceros e uma energia para lá de positiva. A criança tem que brincar mesmo, assim que tem que ser a criança. A criança tem que brincar. Olha, vamos para a Parintis, que lá o pessoal também comemorou o dia das crianças, viu? São 12 horas e 13 minutos e lá em Parintis as homenagens ao dia das crianças aconteceram em vários pontos da cidade. E os motivos para presentear ou doar um simples doce foram os mais variados. A gente acompanha na reportagem de Rony Belchior. Desde o evento organizado pela Prefeitura Municipal, no Parque Cidade da Criança, região centro-oeste da cidade, as simples festas oferecidas por pessoas comuns nos bairros da periferia. O importante foi fazer uma criança feliz. O Dia das Crianças é comemorado aqui em Parintis, na cidade da criança Pichita Coen. Aproximadamente 5 mil crianças são aguardadas para fazer parte dessa festa. A Prefeitura organizou tudo. O Prefeito de Parintis falou sobre a programação que a Prefeitura organizou na Cidade da Criança. Sim, são 13 anos da inauguração da Cidade da Criança Pichita Coen. São mais de 13 mil brinquedos que serão distribuídos hoje aqui na Cidade da Criança. Fora 1.500 brinquedos que foram para a zona rural de Parintis. A primeira dama, a Mayra, teve esse trabalho junto com a Zeila de captar esses brinquedos, de comprar brinquedos, de preparar toda essa festa hoje aqui na Cidade da Criança Pichita Coen. A dona de casa, Maria de Lourdes, saiu satisfeita com o presente que ganhou para o seu filho. Estou feliz por ter ganhado esse brinquedo para o meu filho e para as crianças. A festa seguiu até às 23 horas com muitos prêmios para a criançada. No bairro Itaú Naum, zona sul da cidade, dona Fátima Teixeira, há 12 anos, reúne os familiares e realiza a distribuição de brinquedos e doces para as crianças carentes do bairro. Brincadeiras e muitos sorrisos encheram de felicidade os pequenos. É porque eu me sinto muito bem, desde quando eu vim para cá, para Itaúna, eu faço essa festa e é com muito prazer, porque as crianças, sem as crianças a gente não existe. A Feira do Peixe, no bairro Paulo Corrêa, também na zona sul de Parintis, foi o cenário para outra manifestação de carinho pelas crianças. A distribuição de brinquedos, que começou durante a tarde, ganhou a noite e fez a alegria de centenas de crianças. Eu faço há 10 anos essa homenagem a elas. Eu moro no bairro da União, já fiz no bairro da União, faço em outros bairros, faço aqui na Feira, já é o terceiro ano. No dia das crianças e da padroeira do Brasil, fé e solidariedade encheram os corações de crianças e adultos em Parintins. Eu não entendi qual é a de vocês. Aí o Daniel, no fim, fala tudo onda não. Eu divulguei, o pessoal está tirando onda com a minha sobrancelha, porque diz que a minha sobrancelha está uma maior que a outra. Não tem caso de uma maior que a outra, gente. Eu tenho defeito na sobrancelha, meu Deus. Não nasce cabelo. Olha aqui, mostra. Para acabar com esse dilema do pessoal que está na internet, que fica mandando mensagem para cá, tem tanta coisa legal para mandar, fica reclamando da sobrancelha da outra, defeito do outro. Fecha. Fecha aqui. Pelo amor de Deus, não pergunta não. Pelo amor de Deus, não pergunta não. Aí a Ju, coitada da Juzinha, né? Da da Juleite, né? Juleite. Sobrancelha dermopigmentada. Vocês querem falar? Ou então eu vou vender meu peixe. A Juleite consertou minha sobrancelha. Criança, você não tinha pé nem rumo, não tinha pé nem cabeça. Aí a Juzinha, vai lá na internet, Juleite, tá? Resolveu minha sobrancelha. Agora, se vocês pegarem a minha foto lá do Instagram, do Dia das Crianças, se fazerem o Zoom, que muita gente fez, faz agora aí o Zoom, vai ver que o cabelo era todo para cima. Só que eu não me incomodo com isso, porque o contexto faz sentido no final. Tá? Plena. 12 horas e 27 minutos. Agora, Dani, só estou para ti, Dani. Pode, hein? Instruções do Gisele. Né? Tá metido nessa buraqueira também. Eu esperava isso do Rui. Do Rui eu esperava. De ti, Dani. E Gisele, é para filmar defeito, Gisele? É para pegar defeito? Me aguarda. Me aguarda. Ricardo, tu que tem cabelo até demais, põe o dedo aí nessa sirene? Põe o dedo na sirene, são 12 horas e 17 minutos. Violência e morte no centro de Manaus. Amigos, comemoravam a vitória de uma partida de futebol, quando foram assassinados. Três pessoas morreram. Quem conta os detalhes para a gente é Gabriela Moreno. O crime foi no Parque Residencial Manaus, na Rua Ipichuna, no centro da cidade. As vítimas estavam comemorando a vitória do time em que eles jogam. Foi quando homens em um carro de cor e placa ainda não identificado dispararam vários tiros contra eles. Três homens morreram no local. Eles foram identificados como Gidenildo, Galdêncio, de 30 anos, Marcos da Costa, de 20 anos, e Eduardo da Silva, de 32 anos. Outros dois rapazes ficaram feridos e foram encaminhados para o hospital 28 de agosto. A polícia investiga o crime. Volto com você ao estúdio. A polícia vai investigar o crime, vai tentar chegar à autoria desse delito. Foram executados, né? Infelizmente. Cadê as imagens? Põe as imagens aqui pra mim. Pai e filho mortos, meu Deus. Que coisa triste, né? Cadê as imagens? Pai e filho. Olha só isso. E mais um, né? Foi o pai e o filho, e teve mais um que foi morto também. Que tragédia. Que tragédia. Que coisa triste. Que coisa triste. Olha aí, ó. Tá aí, ó. E onde? Onde foi? Viver Melhor. Lá no centro, olha. Foi lá no Prosami, né? Nas obras ali da Joaquim Nabuco. Olha só que tragédia. Olha a família ali desesperada, os vizinhos que conheciam. É uma... E olha o carro saindo ali, ó. Acelerado ali. É uma tristeza isso, viu? Isso aqui tem cara de execução. Não sei ainda, a polícia vai trazer os detalhes pra gente. E com toda certeza, o mais rápido possível, vai trazer a autoria desse crime. Olha ali, o pessoal tá tentando prestar socorro, fazer atendimento, mas... Bala. Bala é difícil, viu? 12 horas e 19 minutos. Não acabou por aí, não. Infelizmente, um homem foi executado a tiros em um beco, na zona sul de Manaus. Na fuga, o assassino ainda chegou a ameaçar as pessoas que testemunharam o crime de morte. A Bárbara Mitoso conta os detalhes. O corpo coberto por um lençol é de Antônio Décio de Paula, de 52 anos. Ele foi assassinado com quatro tiros nesse beco da zona sul da capital. A vítima estava sentada em um dos degraus aqui do beco. O bandido sacou uma arma e atirou várias vezes contra o rapaz, que ainda tentou fugir alguns metros, mas foi atingido por mais tiros. Em seguida, o bandido fugiu por onde chegou e ainda ameaçou os populares na região. Os disparos atingiram Décio na cabeça, ombro, peito e abdômen. A perícia criminal não soube precisar no local o calibre do armamento usado pelo assassino. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios, que já trabalha com a hipótese de acerto de contas do tráfico de drogas. Não preciso nem ser especialista. E nem preciso trabalhar na polícia para entender que sim, foi um acerto de contas pelo tráfico de drogas na reportagem de Valdir Adriano e não Bárbara Mitoso. Olha aí, olha isso. Agora, como é que ainda quer entrar no mundo das drogas? A pessoa ainda entra no mundo das drogas? A pessoa se acaba no mundo das drogas? Olha só isso, gente. E a família ali encostada, velando o corpo. Uma tragédia, né? Por que existe isso ainda, né? Por que as pessoas assumem esse compromisso? Tem imagem do circuito de câmeras de vigilância ali, viu? Câmera de segurança das empresas ali, de quem quer que tenha colocado ali. Tem imagem para poder identificar como é que foi o crime, ajudar a polícia nas investigações. Tem imagem. A polícia pode até saber quem foi que cometeu esse crime, hein? 12 horas e 21 minutos. Acabou por aí? Não. A gente vai sair agora de lá e vai para a Zona Norte. Lá na Zona Norte da capital, um homem foi preso, suspeito de comandar o tráfico de drogas na região. O comparsa dele também foi detido. Com eles, a polícia prendeu três armas e uma grande quantidade de entorpecentes, porque o tráfico de drogas é o culpado de tudo. Vamos embora trazer a reportagem. Põe no ar para mim. Gêmeos Augusto de Oliveira, de 26 anos, e Bruno de Oliveira Soares, de 28, foram presos no início da noite desta sexta-feira, com armas e drogas. A dupla foi detida pela polícia no conjunto Riacho Doce, região norte de Manaus. Os policiais militares da ROCAM chegaram até Gêmeos, notidos como um dos líderes do tráfico no Riacho Doce, através de denúncias anônimas. Assim que eles chegaram no bairro, localizaram um homem dentro do carro dele, com uma arma de fogo. Só a partir daí, eles chegaram até o segundo suspeito, o Bruno, que estava em posse de várias armas de fogo e também com o restante da droga. Foi feita a abordagem. Na abordagem já foi encontrado o armamento. E logo depois ele indicou que na casa dele havia mais droga e armamentos também. Foram apreendidas várias porções de cocaína e maconha. Uma balança de precisão, duas espingardas calibres .28 e .16 e um revólver calibre .38, além de munições. A dupla foi autuada por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte legal de arma de fogo. Na zona leste, um homem ainda não identificado morreu depois de trocar-tiros com PMs da ROCAM na rua Fernando Cortez, na terceira etapa do Jorge Teixeira. O elemento avistou a viatura dobrando a rua, efetou disparos, né? E a equipe, evitando a justa agressão, efetou disparos contra ele, vindo alvejá-lo. Segundo populares, o suspeito era conhecido por aterrorizar os moradores da região. Ele chegou a ser levado ao Hospital Platão Araújo, mas já deu entrada sem vida. Ele era conhecido por aterrorizar a vida dos cidadãos. Agora quem vai ser aterrorizado é ele. Onde quer que ele esteja, né? 12 horas e 23 minutos, o homem foi espancado até a morte, depois de invadir uma casa na zona leste de Manaus. A polícia acredita que traficantes da área lincharam o suspeito. Põe no ar pra mim. Breno Pinheiro, de 20 anos, estava com os pés amarrados. Ele teria invadido essa casa na rua Amazonino Mendes, por volta das 7h30 da manhã. Segundo a polícia, Breno entrou pelo telhado desta casa para furtar os objetos do local. Foi quando os moradores ouviram o barulho. Breno conseguiu entrar, mas não conseguiu sair. E por isso decidiu destruir os móveis e utensílios de todas as áreas da casa. Ninguém estava no local no momento da ação de Breno. Nós tínhamos ido ontem para a casa da mamãe, que estava atendendo a festa das crianças lá. Aí por volta das 7h, dormimos para lá, e por volta das 7h da manhã ligaram para nós, dizendo que tinham entrado aqui em casa, tinham quebrado tudo. Nós cheguemos, vimos aqui a situação, o rapaz já estava no chão aí, já espancado, já amarrado. A gente não sabe bem dizer o que aconteceu, né? A polícia acredita que traficantes da área espancaram o suspeito até a morte. Aí, nessa ação dele, ele estava fazendo muito barulho e estava também gritando, né? Possivelmente estava entorpecido. Então, isso chamou a atenção aqui dos vizinhos e também dos traficantes da área, pois aqui é uma área vermelha. Então, vieram até a casa aqui, possivelmente o puxaram dentro da casa e ele teve os seus pés amarrados e ele foi espancado até a morte. Foram pelos próprios moradores aqui? Segundo algumas informações, os traficantes da área que espancaram o mesmo. Ele deve ser conhecido dos traficantes. O que deve acontecer aí foi o seguinte, o usuário de drogas invadiu a casa, viu que não ia conseguir, planejou a entrada, não planejou a saída, não conseguiu tirar nada de dentro de casa, aí criou a confusão. Quando você chama a atenção para o tráfico de drogas, o próprio tráfico de drogas se encarrega de te tirar do mundo, porque você está chamando a atenção para um local que eles não querem, morreu de tanto apanhar dos traficantes, segundo as informações. A polícia vai apurar direitinho, não vai identificar a autoria do crime, porque foram várias pessoas. Como é que a polícia vai chegar a cada um dos que bateram ali, a cada um dos que bateu, que agrediu aí o rapaz? Não vai chegar. Não sei se é traficante também ou se só é usuário, mas enfim, mais uma vida que se acaba. E eu nem tenho medo de dizer que é por causa do tráfico de drogas, não tenho nem medo de dizer. Não é o bolo agora? Primeiro bolo? Ou primeiro no bolo? Tira essa imagem daí já, Gisele, já deu, que Deus o tenha. Vamos lá. Bolo da Vovó Tereza, primeira casa de bolo caseiro de Manaus, você liga para cá, 3307-3950. Foi, eu te confundi, né? Eu ia botar o celular aqui. Aí eu comecei a falar, comecei a usar o celular para falar também, não era para fazer isso. Está aqui o bolo, você liga para cá, 3307-3950. Não diga alô, diga bolo da Vovó Tereza. Na primeira casa de bolo caseiro de Manaus, você vai levar esse bolo que hoje é de limão. Então, o que é? Não é para ti? É para o telespectador. A Flávia está aqui, eu quero. Vamos lá, gente, você que está aí do outro lado, está mandando seu vídeo para a Manaus que eu quero, para o meu futuro, hashtag Manaus que eu quero para o meu futuro. Você pega o seu celular, em vez de você fazer o vídeo assim, você faz assim. Grava seu videozinho e conta lá a história. Eu sou Marcia Lasmar, moro no Japiim, a Manaus que eu quero para o meu futuro. É uma Manaus com muito mais segurança, é uma Manaus com muito mais educação, é uma Manaus onde as crianças têm a oportunidade de brincar como se todo dia fosse o dia das crianças. Tá? Manda para o nosso WhatsApp com a hashtag a Manaus que eu quero para o meu futuro. O WhatsApp é 993-276649. E tem gente que já mandou o vídeo, vamos ver. A Manaus do meu futuro é uma educação com qualidade e com os transportes públicos direitos. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí não, aproveita para fazer teu vídeo, vai lá, grava com o celularzinho deitadinho, tá? A gente vai, mas volta já, já. A Manaus do meu futuro é uma educação com o celularzinho deitadinho 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 deit